Olá pessoal, mais um vídeo para apresentar para vocês uma novidade que eu vou implementar em 2024. Não, eu vou implementar agora, já neste vídeo. Então, antes de mais nada, eu quero dizer que esse projeto que eu estou fazendo aqui é um projeto mais pessoal, certo? É um projeto para que eu possa dar prioridade para livros que eu quero ler, que eu sempre quis ler e nunca consegui fazer a leitura desses livros. E muitas vezes eu fico me perguntando, fazendo essa reflexão, por que eu ainda não li esse livro, sendo que eu quero ler tanto? Mas eu sei a resposta. É porque os livros que eu preciso ler, eles sempre passam na frente. Então, por isso que eu fiz questão de implementar esse projeto com a intenção de dar prioridade para os livros que eu desejo ler. Então, o projeto é o seguinte, o título do projeto é Os 50 Antes dos 50. E eu vou explicar já o que isso significa. Vem comigo. O título desse projeto, então, Os 50 Antes dos 50, não foi ideia minha, tá bom? Eu copiei na caruda de outros youtubers que estão fazendo o mesmo. E eu achei tão legal a ideia. E, claro, conectou com a minha vontade de ler outros livros. E também com um certo comprometimento. Porque sempre que a gente cria um projeto, a gente se compromete com ele. E eu estou aqui publicamente me comprometendo com vocês. Não vou citar o nome desses youtubers, porque eu posso esquecer de alguém ser injusta. Porque eu vi esse projeto acontecendo em vários canais. O título do projeto é 50 Antes dos 50. Isto é, 50 livros antes dos 50 anos. Eu já estou com quase 40, não é mesmo? Ai, meu Deus, estou ficando velha. Então, eu quero, pretendo ler, escolhi, né? Fiz uma seleção de 50 livros que eu quero ler antes de completar 50 anos. Por isso, é um projeto a longo prazo. Para que eu possa priorizar aqueles livros que eu desejo ler. Você pode fazer também esse projeto de acordo com a sua idade. Por exemplo, 30 Antes dos 30, 40 Antes dos 40, 50 Antes dos 50, 60 Antes dos 60. Você pode criar o seu projeto de acordo com a sua idade. E fazer uma seleção dos livros que você gostaria de ler. No entanto, se você gostar da minha seleção, eu vou ficar muito feliz de ter você me acompanhando nessa leitura. Então, o que é que eu vou fazer nesse vídeo aqui? Eu estou com o título dos 50 livros selecionados aqui. Eu vou ler todos esses títulos para que vocês conheçam as minhas escolhas. Vou colocar esses papeizinhos aqui nesse vazinho, que está sempre na estante. E vou, no final do vídeo, já fazer o sorteio. Então, a gente já vai saber qual vai ser o livro. Eu não vou me comprometer com resenha de todos os livros. Porque eu posso não gostar desse livro. Claro que eu sempre vou dar uma devolutiva para vocês. Dizendo se, assim que eu concluí a leitura, se eu gostei do livro ou não. Ou se eu abandonei o livro. Porque sim, eu posso abandonar um livro se eu não gostar. Então, eu vou dando essa devolutiva aqui para vocês. E claro que se for um livro que eu acho que vale uma resenha aqui no canal. Eu vou trazer essa resenha, tá bom? Se você decidir, gostar das minhas escolhas. E decidir ler esses livros junto comigo. Eu vou colocar aí um prazo de aproximadamente 2 ou 3 meses para a leitura de cada livro. Porque, aliás, eu tenho que intercalar com outras leituras. Então, vai ser bem tranquilo. E também tem alguns calhamaços aqui, tá? Então, vai depender um pouco do tamanho do livro. E também dos meus compromissos. Mas, em média, de 2 a 3 meses para ler cada livro. E daí, você se quiser ler comigo. A gente pode dar um jeito de trocar ideias sobre essa leitura. Tá bom? Pode ser uma reunião no Zoom. Amo! Amo! Que vocês decidirem. Uma live? Não sei. A gente pode pensar nisso. Mas, então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura dos 50 títulos para vocês. Desses 50 aqui, tem 4 que eu já li, né? Há muito tempo. E eu quero reler, né? São livros. Há livros que nunca se esgotam, né? Que a gente sente vontade de reler depois de um bom tempo. E eu, agora, mais madura, com certeza vou aproveitar mais essa leitura. Mas, são 4, tá bom? Dos 50, serão releituras. Os outros, todos são livros que eu ainda não li. E estão no meu radar de leitura há muito tempo. Então, vamos lá para a apresentação destes livros. Os Lusíadas, Don Quixote, Moe Flanders, do Daniel Defoe, é o mesmo escritor de Robson Cruzoé. Michael Kolas, é de um escritor alemão. Não vou nem correr o risco de pronunciar esse nome, porque eu não sei. Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goetz. A pronúncia é maravilhosa. Emma, Jane Austen. O Vermelho e o Negro, do Stendhal. O Corcunda de Notre Dame, do Vitor Hugo. Ilusões Perdidas, do Balzac. Almas Mortas, do Nicolai Gogol. O Poço e o Pêndulo, do Edgar Allan Poe. O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. David Copperfield, de Charles Dickens. Moby Dick, Herman Melvy. Cranford, de Elizabeth Gaskell. Mulherzinhas. Guerra e Paz, do Tolstói. Middlemarch, do George Eliot. Germinald, de Emily Zola. Os Maias, essa de Queiroz. O Retrato, de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Judas, o Obscuro, Thomas Hardy. Drácula, Bram Stoker. Os Budenbrook, Thomas Mann. O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Siddhartha, Herman Hess. A Consciência de Zeno, do Ítalo Svevo. O Grande Gatsby. Alfarol, Virginia Woolf. O Hobbit, do Tolkien. As Vinhas da Ira, do John Stenbeck. A Peste, do Camus. O Apanhador, no Campo de Centeio, do Salinger. O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. O Senhor das Moscas, William Golding. Lolita, Vladimir Nabokov. O Sol e para Todos, Harper Lee. A Cidade e os Cachorros, do Mário Vargas Llosa. A Redoma de Vidro, de Sylvia Plath. O Mestre e a Margarida, do Bulgakov. Difícil falar esses nomes. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. O Nome da Rosa, de Humberto Eco. A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. A Cor Púrpura, de Alice Walker. O Ano da Morte, de Ricardo Reis, do José Saramago. A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. As Horas, de Michael Cunigan. Kafta à Beira-Mar, de Haruki Murakami. E o último, a Elegância do Horício, de Muriel Barbelli. Gente, assassinei vários nomes, eu sei. Sorry. Mas tá tudo bem, vocês entenderam. Agora, eu vou dobrar todos eles e vou colocar aqui. Guardei um pouquinho. Guardei um pouquinho. Guardei um pouquinho. Prontinho. 50 livros. Demorou, hein? Os 50 livros já estão aqui. Quase encheu meu caldeirão. Parece um caldeirão de bruxa, né? Quase encheu meu caldeirãozinho. Mas enfim. Então, vamos pro sorteio. Ai, meu Deus. Eu só não queria pegar um calhamaço agora. Porque eu estou lendo. Estou na metade, mais ou menos. Dos miseráveis. Então, eu já estou lendo um calhamaço nesse momento. Então, assim, eu gostaria, por favor, não venha um calhamaço agora, tá bom? Mas sorteio, sorteio, né? Então, vamos lá, ó. Vou dar uma mexida. Ah, mexer, vamos chacoalhar, chacoalhar. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver pra vocês, ó. Se pegar mais lá do fundo. Peguei. Ai, vamos lá. Ah, gostei. Gostei. O ano da morte de Ricardo Reis, José Saramago. Ok? Ai, gente. Só que pra ler esse livro, eu vou ter que ler outro antes. Sabe quem que é esse Ricardo Reis que José Saramago colocou aqui? É o heterônimo do Fernando Pessoa. Ah, eu acho que eu vou ler o livro do Ricardo Reis, do Fernando Pessoa, pra depois ler esse aqui. Gostei. Ah, gostei. Você vai querer ler comigo isso aqui? Gente, muito legal, né? Saramago, não sei se vocês já conhecem. Eu já li alguns livros do Saramago. Esse aqui ainda não. Então, vou me deliciar com essa leitura. E ele vai fazer essa conexão com o heterônimo do Ricardo Reis, né? Do Fernando Pessoa. Que eu gosto muito desse heterônimo especificamente. Então, acho que vai ser bem bacana. Então, bora lá. Bem, meu caldeirãozinho deu resultado. Se você gostou dessa leitura, você pode me acompanhar. Coloca aqui nos comentários, né? Se você vai ler esse livro junto comigo. Se você ficou curioso. E eu ainda não tenho esse livro, tá bom? Então, paciência um pouquinho que eu vou adquirir esse livro. Vou pegar o outro, né? Do Fernando Pessoa pra ler. Vou ler os dois ao mesmo tempo. E eu acho que vai ser um... Ai, vou me deliciar muito. Queria muito ler esse livro. Gostei da escolha. Bom, então é isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.